oi rapaz pera aí vai fechar a corda isso aí fecha qual é a minha dele? essa de cima até mais coisada a minha ta toda feiosa ele brigou a né até essa daí de cima aí só tirar a minha ela vai correr a minha não é ainda até essa daí agora que levantou essa daí não é outra essa daí ela sai daí filho rapaz e agora sai daí que pegou lá rapaz não espantar a espanta eu não segura o menino vem pra cá vem vem pra cá vem vem fica aqui fica aqui meira fica aqui ficou a minha não é aí a minha é toda feiosa a de cima tu é a de cima é a tua aí aqui embaixo da morada pegou lá tem dois galas brigando hein o que vai tirar agora? o que vai tirar agora dele? vai cair dura a morra morre não né deus morre nada só faz sair gaúcho rapaz tira rapaz tira só faz sair gaúcho a minha caiu dura morreu dura morreu 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 hems morreu 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 de quem a tua correu uma tomate correu uma pomate correu para morreu você está rico ali tá Vou pegar a rela um, David Vem logo, Fadão, abre a bola tua Pira a mão Fala aí, fala aí, ó Foda a porra Fecha, fecha, fecha Fecha a minha Fecha a minha, acoboiada Foda a minha